E tome shot Chicota, chicota Filmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Eu falei que ia ser diferente, papai Alô moçada, a briala estou chegando Estou sempre viajando e não tenho paradeiro Sou conhecido no grande estado de Minas Não há nada que domine o coração desse mineiro O meu Brasil de norte a sul eu já andei Nos lugares que passei, já fiz uma confusão Sou violeiro, levo a vida a cantar Mas se alguém quiser brigar, pode vir que eu sou desbão Chicota, chicota E tome shot Puxa, meu patrão Vem comigo assim, ó Um dia desse eu cheguei numa festança De cara, entrei na dança, já foi com uma intenção Quando eu dançava, todo mundo eu me empurrava Só pra ver se eu encontrava por ali um valentão Olhei pra trás de dois cabra bem armado Vinha vindo pro meu lado querendo me agarrar Eu agachei, logo dei uma rasteira Joguei eles na poeira e continuei a dançar E tome shot, chicota, chicota, chicota Vilmar Ferreira Divulgações O Pense é do Pocantins Dois pra lá, dois pra cá E é assim, meia gente que eu faço No lugar por onde eu passo, quero ver água em passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espio e água e pode se espinhar Eu sou mineiro, meu nome é parada dura Gosto de noite escura, sou pior que lampião Já matei cinco e joguei no esbarracado No dia santificado, sexta-feira da paixão Chicota, chicota E tome shot Grava tudo ao vivo aí, meu nino da Blu Eresto Tome shot Poxa, meu patrão E tome shot Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva, ouvir Olha a chicota, chicota, chicota Vilmar Ferreira Divulgações O Pocantins O Pocantins Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Junho no Bahia na guitarra, menino Vilmar Ferreira Divulgações O Pocantins O Pocantins O Pocantins Eu espero você ligar Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E toma um shot Olha a chicota, chicota, chicota Vilmar Ferreira Divulgações O Pocantins O Pocantins O Pocantins Eu falei que ia ser diferente E toma um shot www.avanteprodutos.com.br O melhor site de compra online do Brasil E toma um shot Chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo Assim ó Nunca mais eu vi Maria Nunca mais eu vi o amor Trago na lembrança A cor do vestido dela Eu estou doente Estou roendo de saudade Meu amor por caridade Boto o rosto na janela Eu estou doente Estou roendo de saudade Meu amor por caridade Boto o rosto na janela Eu não aguento Tô causando essa tanta dor Parece que o amor Se esqueceu de mim Me diz adeus Bateu a porta e foi embora A solidão me devora Agora eu estou roendo assim Joga de volta a minha felicidade Abra o sorriso Cerando a árvore de carminho Aceita a dança Salta a trança E joga o laço E tropeça no compasso E caia por cima de mim Aceita a dança Salta a trança E joga o laço E tropeça no compasso E caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Dois pra lá Dois pra cá E tombe shot Filmar Ferreira Divulgações O potência botou cantinhos Assim ó Nunca mais eu vi maria Nunca mais eu vi o amor Trago na lembrança a cor Tô vestido dela Tô doente, tô morrendo de saudade Meu amor, por caridade Boto o rosto na janela Tô doente, tô roendo de saudade Meu amor, por caridade Boto o rosto na janela Eu não aguento Tô causando essa dança Tô, parece que o amor Se esqueceu de mim Me diz adeus Bateu a corda e foi embora A solidão me devora Agora tô roendo assim Traga de volta A minha felicidade Abre o sorriso Cheirando o árvore de caminho Aceita a dança Aceita a dança Tata a trança e joga o lasse Me tome chote Cê é Rodrigo Silva ao vivo, papai Chicota, chicota Me tome chote Eu falei que ia ser diferente Me tome chote Puxa meu patrão Eu falei que ia ser diferente Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocadinhos Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Moça, meu bem, eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá subia Chama Segura Segura Jui no Bahia Quebra a corda desse trem aí Olha, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Moça, meu bem, eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá subia E Tom Michote Puxa, minha banda de milhares Quando a chicota, chicota, chicota Que é Rodrigo Silva, ouvir Chicota, chicota Que Tom Michote Essa aqui é do meu parceiro Velhinho do forró Lá em Breu Branco, no Pará Um homem é moral, viu Que Tom Michote Tão me chamando de velho perigueteiro Safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí Eu tô nem aí Pode chamar do que quiser Vou encher o carro de quem Vou sair pro cabaré Tão me chamando de velho perigueteiro Safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Pode chamar do que quiser Vou encher o carro de quem Vou sair pro cabaré Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Ponem short Chicota, chicota Chicota Tão me chamando de velho perigueteiro, safado e raparigueiro, mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, pode chamar do que quiser, vou encher o carro de quem que vou sair pro cavaré Tão me chamando de velho perigueteiro, safado e raparigueiro, mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, pode chamar do que quiser, vou encher o carro de quem que vou sair pro cavaré Eu vou pro cavaré, eu vou pro cavaré, eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cavaré, eu vou pro cavaré, com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Eu vou pro cavaré, eu vou pro cavaré, eu vou tomar cachaça rodeado de mulher Eu vou pro cavaré, eu vou pro cavaré, com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Chicota, chicota Então bichote Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Puxa meu patrão, vai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Puxa minha banda de milhares Juntam Bahia na guitarra, menino Tem que respeitar os meninos Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é filmada O camarada que se desmaria do dela É um bebo que só chega de madrugada Falei pra ela aí com calma e paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela rumo as malas e vamo embora O camarada jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu sou caboclo, sou mineiro, bom de briga Nego, folha de hortiga, ninguém limpa Minha muita camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga Nego, folha de hortiga, ninguém limpa a minha bunda Segura que eu quero ver, meu irmão Olha a chicota, chicota, chicota Fui de aconselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é filmada O camarada que se desmaria do dela É um bebo que só chega de madrugada Falei pra ela ir com calma e paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela rumo as malas e vamo embora O camarada jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga Nego, folha de hortiga, ninguém limpa a minha bunda Na barada jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga Nego, folha de hortiga, ninguém limpa a minha bunda Poxa menino, olha a chicota, chicota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Lemenda WN, estou gravando tudo ao rio, meu irmão Segura É isso aí E tome shot Vem Eu estou de novo aqui A brigar com solidão Mas é lá e não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada nesse mundo Vai me separar Eu estou de novo aqui Pra brigar com solidão Mas é lá e não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada nesse mundo Vai me separar É diferente papai E toma um shot Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartaz eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um cartil Já chega, meu amor Pode voltar Isso é Rodrigo Silva Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartaz eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amor não voltar Se você quis só me dar um cartil Já chega, meu amor Pode voltar Segura aí que eu quero ver Menininha, meu amor Eu falei que ia ser diferente Quando o claro do sol vem despontâneo Fui de estrada As montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no quintal do fuleiro canta o galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com amor, carinho e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de lindo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Eu gosto muito da festa de São João O meu forró, sou feito São José Pois o meu vício, você sabe qual é E me perdoa se isso for pecado Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Chicota, chicota Tomixote Assim ó Quando o claro do sol vem despontâneo O distrai das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no quintal, no puleiro, canto o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com amor, carinho e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de linda no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Gosto muito das festas de São João O meu forró, copê de São José O meu vício, você sabe qual é E aí, ô me perdoa se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Segura, junho no baileiro, a guitarra é mim Tom e shot Assim, ó Chicota, chicota, chicota Se você quer mesmo a verdade Vou tua morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se esse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Segura que é Rodrigo Silva, meu patrão Faz a chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Assim, ó Eu menti pra você quando eu disse que eu te esqueci Eu falei foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha outra vez A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti Ter morrido se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pude tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, menino Jus no Bahia, na guitarra Tem que ter um langotango, se não tiver Não é Rodrigo Silva, meu irmão Vai lá, chicota, chicota, chicota Assim ó Eu menti pra você quando eu disse que eu te esqueci Eu falei foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha alguém A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti Ter morrido se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Deu quantas horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pois de tanto amar você Isso é Rodrigo Silva, menino Então me chote O filho de paparaparou Então me choque Chicota, chicota Lanchonete dois mil graus Lá em Brejo, Milton Brau Meu parceiro Zezão, alô Zezão Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim antes de ver Lhe trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Vamos pertinho antes de chover Pegue seu vestido longo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vou me atendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega E a galera curtindo E o Rodrigo Silva vem Todo dia eu vim a te ver Bora, chama Chicota, chicota E toma e chote Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim antes de ver Lhe trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Vamos pertinho antes de chover Mete seu vestido longo, nega Seu cheiro me dá prazer Quando chego no riacho Vou me atendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Chama Se é Rodrigo Silva, ouvir papai Chota, chicota, chicota Chama Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós E tomo um girassol Alô meu amigo parceiro Tarsis Apollon Lá em Belo Horizonte Chicota, chicota, chicota E tomo um girassol Alô moçada Alô moçada, tô chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou gaboço, sou mineiro impertinente O meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho do próprio Parada dura Que são a internet escura É osso duro de ruer E agora meia gente abre ala Vou fazer chuva de bala E meia duza vai morrer Chicota, chicota, chicota E tomo um shot Eu falei que ia ser diferente Chama, chama Aonde eu chego que só vejo a união Juro que não macho bom Minha orelha logo esquenta Então eu boto meu 30 pra estourar Grito todo Vou tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso é quem recusa de beber Moçangue começa a ser vejador E nisso a brincadeira Daí então não se bebe Ninguém perde Só vê homem e mulher Misturado na poeira E toma um shot Alô Brunão Segura Brunão Chama, chama Chama, chama Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nem o tempo me domina Me chamo, quebra topete Um dia desço, reprindo a camarada Só na base da pancada Ponta pé e pelequete Eu já fiz estrelas, muda de lugar Fiz a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas acabei embaraçado Pois agora estou trancado Nas grades de uma prisão E toma um shot, chicota, chicota Puxa, meu patrão Segura, junho no bairro Eu vou mais ou menos assim E toma um shot Chama Chicota, chicota, chicota Essa estourou do tic-toc do Rodrigo Silva, papai Chama, chama Ai, ai, assim ó Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha E toma um shot Chicota, chicota Ai, 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 ai Chama, chama, chama Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Ai, 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 chama Chama, chama, chama Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Chama E botada na safadinha Chama, chicota, chicota, chicota É diferente, menino Rodrigo Silva, vim Puxa, meu padrão E toma um shot Vai Tchau 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 Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Se você se mudou da minha vida, eu já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Ei, ei, paixão! Se é pra falar de amor, que o fascinante fala mesmo! É paixão demais! Simbora! Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir de minha família, embora de Tocantins Despedir de minha família, embora de Tocantins Está gravado na... Pensa na lavada de swing, que bom, hein? Aumenta o som aí Despedir de minha família, embora de Tocantins Você foi embora, me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo, te amo O potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir de minha família, embora de Tocantins Despedir de minha família, embora de Tocantins Tocantins É tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Ver o rio do Oliveira Oh, paixão E essa é mais uma verão do Oliveira Mas puxou essa senhora É paixão demais, hein? Arrepio, menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Alô, lação forrozeira Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada Por aqui o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tove E me mexeu A roção pra mim Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras E me chamar Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões Alô, Vilma Ferreira O moral do Tocantins Estourou, papai Eu morava na cidade Não tem lá pro interior Lá conheci uma morena Que o vapeiro apaixonou Ela é maravilhosa Com os cabelos cacheados Gosta de vaquejada E também de corregado Usa o chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar friseiro E cafézinho quieto Usa o chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar friseiro E cafézinho quieto Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão É meu churrasco E meu vapeiro É só ostentação As minas piram Meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada Lá no centro O vaqueirão Alô, meu patrão Filma, ferreira Divulgações O moral do Tocantins Eu já lavei o meu carro E liguei meu paredão No meu cheveto As minas piram Vai descendo até o chão Já coloquei a cela O meu cavalo alazão Preparei o meu remolte Dentro do meu caminhão Recomprei a bebida E convidei que a molheirada Com churrasco Com barqueiro E hoje tem vaquejada Alô, meu patrão Alô, Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins, hein Esse é o meu divulgador moral Chama na bota, vaqueira A galera dos paredões Bota pra morrião Coloca a cela no meu cavalo E com meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu gibão de couro Tudo cheio disso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de nevinho Quando amanhece o dia